Bom, ficou hoje a responsabilidade pra mim anunciar a matéria da Casa Assu. Hoje, 29 de agosto, é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo, não é por acaso, já que neste mês também tem a campanha Agosto Branco, que visa a prevenção do câncer de pulmão. Então, acompanhe na reportagem da Tati Simon. Ricardo tem 24 anos, é praticante de musculação desde os 20, já fez natação, jiu-jitsu. É porque na rotina dele, alimentação balanceada e atividade física são levados super a sério. Só que a boa forma e o estilo de vida saudável nem sempre fizeram parte da vida do jovem. É que dos 19 aos 22 anos, ele era fumante. Coisas da idade, como ele mesmo definiu durante a nossa entrevista. Eu comecei a fumar, acho que eu tinha em média 19, 20 anos. Eu comecei a fumar foi por causa de moda, pra falar a verdade, né? O antro que eu vivia com a galera, o pessoal tinha o costume de fumar e tal, até mais por causa do estilo. Então, aí eu fui cedendo, 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 até que eu comecei a fumar. Aí virou um vício durante um ano, um ano e meio, aí de vez em quando eu fumava menos. Mas eu nunca tinha conseguido largar o cigarro nesse espaço de dois, três anos, assim. No Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado no dia 29 de agosto, o Ricardo é a própria personificação da data. Sabe por quê? Porque ele deixou o tabagismo sozinho. Decidiu parar e parou. Primeiramente, pra mim, poder te dizer, o motivo de eu ter parado de fumar, assim, do nada, foi porque eu sempre privilegiei o meu corpo, a minha saúde e minhas atividades físicas. Então, eu percebi que eu não tava tendo mais a mesma resistência, o mesmo fôlego que eu tinha. E eu achei, a primeira coisa que eu acusei foi o cigarro, e realmente era ele. Então, assim, quando eu parei de fumar, eu senti que meu corpo deu até uma aliviada. Então, eu consegui ter mais rendimento na natação, consegui ter mais rendimento no meu treino de jiu-jitsu, até mesmo na musculação. Nem sempre a tomada de decisão é capaz de reverter o vício pelo tabagismo. E por isso, uma rede de profissionais pode ajudar nesse processo. E justamente nessa empreitada é que o Sistema Único de Saúde oferece o Programa Municipal de Controle ao Tabagismo. Trata-se de um trabalho que é gratuito e que ocorre no Centro de Especialidades Médicas, o SEM de Três Lagoas. O primeiro passo é o morador buscar ajuda na unidade de saúde do seu bairro e manifestar interesse em participar do programa, como explica a psicóloga Maria Cristina Costa. Quando ele é chamado, ele passa por uma entrevista comigo, certo? Aí eu repasso esse paciente para a médica. Aí a médica vai fazer um levantamento de como é essa dependência desse paciente. Se ele necessita do medicamento comprimido, eu adesivo juntos, ou se ele usa um ou outro separadamente, certo? São quatro sessões presenciais. Cada sessão tem uma cartilha. Está nessa cartilha, assim, vem explicado, enfim, como que é, né? Como é todo o tratamento. Então, assim, como que são os primeiros dias sem fumar, entender um pouquinho de como que é esse vício, como que você faz para melhorar. Depois que você para, como manter, né? Se manter sem fumar. Nos quatro primeiros meses do ano, o Programa Municipal de Controle de Tabagismo atendeu a 87 pacientes. Dentre eles, 55 mulheres e 32 homens. Sendo que 34 dos pacientes conseguiram parar de fumar. A maioria é composta por adultos com mais de 40 anos e que estão agora sentindo os reflexos do tabagismo na saúde. O Dia Nacional de Combate ao Fumo foi escolhido ser lembrado em agosto, exatamente porque é neste mês que há a campanha Agosto Branco, que visa combater o tabagismo e promover a prevenção ao câncer de pulmão. Já que o tabagismo e a exposição passiva ao tabaco são importantes fatores de risco para o desenvolvimento deste câncer, como explica a médico-oncologista Taciana Gasparini. Os fatores de risco, assim, estourado, tá? É o tabagismo, não tem jeito. Ele é responsável por volta de 80% a 90% dos casos, tá? Temos outros fatores de risco, tá? A exposição ao asbesto, né? Que são as fibras de amianto. Isso é uma doença ocupacional, tá? Exposição também à poluição, tá? Exposição também ao radônio, ao arsênico, tá? Também são fatores que contribuem para a carcinogênese, tá? E desenvolver o câncer. Doenças pulmonares crônicas, tá? Como enfisema pulmonar, né? O DPOC. Tem alguns outros fatores também já em estudos que entra a obesidade, tá? Infecção pelo vírus do HIV, infecção pelo vírus do HPV. Isso é uma menor porcentagem, mas também inclui como fatores de risco. O câncer de pulmão é o terceiro mais comum em homens e o quarto em mulheres no Brasil. Com mais de 17 mil homens acometidos pela doença e quase 13 mil mulheres, segundo dados do Inca. Em Três Lagoas, pacientes recebem o tratamento oncológico por meio do SUS no Hospital Auxiliadora. Foram 49 pacientes atendidos com a doença no ano passado e outros 35 de janeiro a julho deste ano.